Bom dia, tudo bem? Eu sou a Kike Hermel, sou guia na África do Sul há 14 anos e estou aqui para me introduzir a vocês como anfitriã desse grupo. Quero dizer em primeiro lugar que a África do Sul e as experiências que a gente quer patrocinar e dar para vocês, oferecer para vocês, vai ser fantástico. A experiência aqui em termos de vida, diversidade, cultura, tribos, sabores, música, vivência, ritmo, isso tudo é o que a gente quer trazer para vocês. Eu decidi mudar minha vida, vim para cá e acho que é importante trocar Jobbook por São Paulo, foi bem interessante. Esse conhecimento adquirido com experiência de anos de prática, me leva a trazer para vocês a certeza de que a escolha desse destino é sem dúvida melhor. Eu acho que é importante falar um pouco sobre o cenário que vocês vão ver, grandioso do país. Eu vivo em Joanesburgo, uma cidade que se compara a São Paulo, a grande cidade linda, mais bonita do mundo, Cape Town, está aguardando vocês lá. Então, a globalidade, a fusão de destinos como Cape Town, Jobbook, vai trazer um roteiro fantástico. Essa riqueza cultural, essa riqueza do destino, é sem dúvida sensacional. Vou estar coordenando uma equipe de guias portugueses falando português, porque nada mais confortável, não é? Do que ter essa possibilidade de ser assistido, de ser entendido e de usufruir experiências juntos, criando memórias excepcionais. Quero dizer para vocês que estou esperando vocês aqui e que esse mundo diverso e muito grande é encantador. Venham, eu estou esperando vocês aqui. Compartilhe com isso todo o meu conhecimento, o meu desejo e o meu coração com vocês. Tchau!